Hoje vamos trazer novamente o trabalho da cantora de Orlândia, Maurine Mendes, com a música Eu Te Esperarei. Vamos de vitrine regional. Música Ainda existe, amor, teu olhar, se eu voltarei. Mesmo que passe toda a minha vida, eu Te Esperarei. Sem me dar conta, eu regresso, paro e penso, e eu confesso. Espero que o perdão esteja em sua mente, por isso eu rezo. Eu sou sincera e eu prometo, não me olha. Depois que abrir essa porta, aí eu digo, se for não volta. Em sete de setembro, a tua amiga me ligou, me dizendo, que você estava morando perto dela. E eu confesso, eu só queria te ver. Eu te esperarei, eu te esperarei e sentaremos juntos frente ao mar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. E nos teus olhos ainda existe, amor, teu olhar, se eu voltarei. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. Não quero nada, sigo cantando com a luz apagada. Porque a guerra me tirou seu olhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu Te Esperarei. Mesmo que passe toda a minha vida, eu Te Esperarei. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te espero que passe toda a minha vida. Mesmo que passe toda a sua vida, eu te esperarei.